você que nunca teve vivência num sítio essa é a flor da acerola olha aí que eu estou filmando para você eu estou filmando aqui em outubro aqui em Minas Gerais está soltando flor, essa flor ela vai virar uma acerolinha assim e aí ela vai crescer e ficar madura a acerola produz aqui mais de uma vez por ano então se você nunca viu uma florzinha, olha só eu vou oportunizar você de vê-la pela primeira vez então grave bem, essa florzinha da acerola daqui que vem o fruto esse fruto cresce vai virar uma pequena acerolinha como você viu aqui depois ela vai crescer e ficar madurinha para você fazer o seu suco ou comer